Estamos de volta na Clínica Regen e hoje eu estou com o Dr. Cássio e com o Dr. Carlos. Dr. Cássio, fale sobre a clínica. A nossa clínica dá uma atenção especial aos idosos e os atletas, com um tratamento amplo e inovador, não cirúrgico. Dr. Carlos, como funcionam os tratamentos? Os tratamentos são feitos de maneira personalizada, com uma equipe multidisciplinar para maior eficácia e segurança do paciente. E vocês atendem muitos atletas aqui? Sim. Os tratamentos que buscam a regeneração tessidual, eles encaixam muito bem e ajudam muito nas lesões agudas do atleta e também nas lesões degenerativas. Então, é um público-alvo da clínica, além dos idosos. Então, anota já essa dica Clínica Regen, ortopedia e dor intervencionista, agende já a sua consulta.